Tudo certinho com vocês aí? É, depois daquela chuva tremenda Estamos aí, na noite, no Porto Alegre Banda Carabrec, mais uma noite Muito obrigado da época do Nega Freedia Estamos aí, na sexta-feira Mulher Free, que coisa boa Vamos conversando aqui devagarinho A gente vai ajeitando Então é o seguinte, sejam bem-vindos a prazinha aí, tá ok? Carabrec na área! A mulher aqui! É o que vai te pionar? Vamos falar um quê? Vamos a caraber aqui na área! Ele tá parceira! Onde você vai? 2, 2, 3, 2 Segura! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Onde vai? Música 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 Música